Vamos ver galera, o tiroteio, aqui ó, na porta de casa, o banco fica em duas casas do lado de casa Fica na esquina, cerca de uns 20, 30 metros Não tem como eu ir lá, eu tô querendo ir lá, mas o trem tá feio Não dá pra não, olha Ó, pra todo lado Tirotei galera, nova ponte